Oi gente, estou na nova feirinha da madrugada, eu vou até uma loja que tem lingerie baratésima aqui, ela faz correio, faz ônibus de excursão, os conjuntinhos nacionais PMG e GG estão 15 reais no atacado, 16 reais no varejo, a gente entra aí, como eu entrei pelo corredor C, que é o corredor da esquerda, ali na entrada da feirinha da madrugada, na entrada principal, corredor C, aí você vai indo o número é 2507, vamos ver se é isso mesmo, chegando lá eu pego o cartão para ver Muitos blocos aqui, opa, chegamos, chegamos aqui, cadê o cartãozinho? aqui é 2507, acertei gente, é 2507, esse é o segundo vídeo, e 2508, é com a Tassiane, ela que vai atender a gente aqui, Tassiane, oi, tudo bem? Vamos mostrar, agora eu vou mostrar aqui, aí você tira para mostrar para a gente assim, tá? Vai tirando assim, do jeito que a gente fez só que por aqui, gente, esses conjuntos são nacionais, vários é do P até o GG e alguns até o G, que vai vestir um 46, tá? Atacado 15 reais apenas e 16 no varejo, olha isso, vou mostrar com detalhes, tá? São lindos, o preço está ótimo, ela faz correio a partir de 300 reais, entregue em ônibus também, a partir de 300 reais, e aqui para você pegar esse precinho de 15 reais, tem que comprar 6 peças variadas, né? variadas, então vamos mostrando, aí você pega aqui para a gente, cadê ele? Ah, vou mostrar aqui, já está aqui mesmo, né? Mostrando aqui, vamos lá, esse aqui, microfibra, esse seria qual modelinho daqui? Esse seriam esses modelos aqui, azul, bege, ele tem ele tipo rosa, vermelho, esse modelo, são esse daqui, com a rendinha na frente, olha, a rendinha na frente e atrás ele é normal, sutiã normal, eu sutiãi, e a calcinha tem a rendinha na frente e atrás ele é fio duplo, isso, tá? Do P ao GG também, do P ao GG, vamos para o próximo, tem esse esse na renda, esse todo de renda, gente, gente, imagina, 15 reais apenas, ah, o P e o M vem com bolha, isso, né? Esse daí é qual? Essa bolinha aqui, aham, esse seria esse modelo do rosa, tem bege, olha o rosa, olha o rosa como é lindo, bege, vermelho, preto, tem ele, esse aqui, aham, tem ele no tom, olha, gente, várias cores, lindo, lindo, azul, gente, olha o azul, royal, maravilhoso, agora vamos ver o outro modelo, o outro modelo é liso, né? Tem o liso, com a calcinha normal, olha, liso, calcinha que não é fio, esse seria estes, isso, aí vai ter no preto, preto e vermelho, vermelho, PMG e GG? PMG e GG, tá, próximo, agora esse amarelinho aqui na microfibra, que tem uma renda lateral, certo, qual que é o próximo, o dele que está aqui? Aqui, olha ele aqui, ele vem sem a renda na frente também, aham, seria assim, aham, e ele tem esse drapê aqui, bem legal, com renda ou, ah tá, com a rendinha aqui, ou sem a rendinha, mas a renda embaixo, os dois tem, os dois tem, aham, tem ele na microfibra também, com a calcinha tradicional, microfibra, calcinha tradicional, olha que gracinha, vai estar ali na calcinha de renda, aham, qual que é ele aqui? Ele vai ter em qual cor? Preto e bege, preto e bege, a renda é bem larguinha, né? É, eles são bem, bem na lateral, aham, a calcinha inteira atrás, aham, tem ele assim, olha esse amarelo que lindo, com um detalhe embaixo, tipo um cropped, né? A calcinha toda de renda na frente, e atrás fio duplo, tem ele assim, tem ele bege também, no bege, certo. Tem esse com detalhe também, que ele vai mostrar mesmo. Esse é lindo, olha gente, esse é um sutiã pra você mostrar essa parte rendada, você pode pôr uma blusa decotada e mostrar, porque fica lindo. Vai até qual numeração esse? Tem MG. Esse vai até o G, até 44, né? Isso. Olha a calcinha dele, uma graça, aham, e ele vai ter nessa cor aqui também, é o pink e o magenta. Tem o de cropped, ele é um conjuntinho. E tem o gladiador. O cropped também. O cropped, bem compridinha a renda, né? Isso, ele é mais parecido com o cropped. E esse daí vai até com a numeração? Esse é PMG. PMG. A calcinha é uma fofa, olha, atrás, ela tem um buraquinho, muito gracinha. Olha só, que gracinha. Um buraquinho e uma fivelinha. Isso. Ele tem no bege também. Ah, tá, olha. PMG. PMG. Tem o gladiador. Ah, eu adoro gladiadora. Também pra aparecer a alça. Isso. Com a calcinha fio, toda na renda. E a calcinha também é gladiadora? Tem fio. Aham. Ele tem preto e branco. Preto e branco. Certo. Tem ele de sainha. Olha que graça, gente. Esse... Esse é normal. Aham. Esse com a numeração? PMG e GG também. Esse vai até o 46, com essa sainha. Ele vem a saia. E embaixo, a calcinha. Aham. E a calcinha normal. Gente, lembrando, o correio, a partir de 300 reais, você pode escolher peças variadas. Ela tem aqui infantil, adulto, tanto feminino quanto masculino. Tem as cuequinhas, cuecão, boxer, cueca normal. Tem tudo. Tá. Esse é o último conjuntinho? Esse é o último conjunto. Ele é liso. Aham. Com detalhe de renda e a calcinha tradicional também. Tá. E esse qual é aqui? Esse seria esse aqui. Tem ele liso e tem ele com detalhe. Liso e com detalhe. E qualquer um 15, né? No atacado. Qualquer um 15 no atacado. Qualquer um aqui. Certo. Agora eu vou mostrar as calcinhas avulsas. Deixa eu vir do lado de cá agora. Agora calcinha de microfibra e calcinha de algodão. Ela tem vários modelinhos. Precinho super baratinho. Os pacotes, né? Que vem em três calcinhas, é isso? Isso. Todos eles vêm em três calcinhas? Tem seis calcinhas. Seis. Tem o pacotinho de três e tem elas avulsas. Ah, tá. Você pode pegar avulsas ou pacotinho de três. Essas são algodão, microfibra? Essas são algodão. Algodão. São com elástico exposto. Ela tem do pé ao GG. Essa é estampada. Na alisa ela tem branca, preta, bege, verde, pink, vermelha. Várias cores. Várias cores estampadas. Tem várias também. Estampada tem várias. Várias estampadas. Essa dá quanto? Essas são três por dez. Três por dez. Negociável com mais quantidade. Ah, tá. Se for mais quantidade, tem desconto. Essas são todas de algodão? Todas de algodão. Essa é sem o elástico exposto. É o mesmo modelo, porém, sem o elástico. Ela lisa e estampada também. Várias cores. Do pé ao GG. Três por dez. Certo. Tem ela tanga. Tanguinha. Dois lacinhos do lado. PMG e GG. O tamanho dela são menores que esse. Tem ela mais larga, tipo uma cuequinha. PMG. Ela é toda mais larga. Quanto? Três por dez. Todas são três por dez? Todas são três por dez. Tanto o algodão quanto a microfibra? Quanto a microfibra. Tá. Então, não vou perguntar mais preço. Eu só vou perguntar os tamanhos. Essa é só o fio de algodão com o lacinho atrás. Ela é tamanho único. Tá. Essa parte é as costas, gente. É do bumbum. Olha que gracinha. Aham. Tem ela fio também de algodão com o elástico exposto. Essa tem tamanho. PMG e GG. PMG e GG. GG vestindo 46, então. Isso. Tá. A parte de trás dela. A parte de trás. Essa só vem estampada. É, um tipo cueca sexy. Isso. Tem as fio duplo que são na microfibra agora. Aham. Fio duplo, essas são tamanho único. Essas tem várias cores estampas. Agora, entramos na microfibra. Essas são as fio duplo de tamanho único. Aham. Lisa estampada. Tamanho único. Veste até o 44, será? Isso. Até o 44. Certo. Essa é tamanho único. Tem ela fio duplo também. Só que por tamanho. PMG e GG. Ah, tá. Aí o GG, será que se sobe um pouquinho para o 46? Isso. Sobe para o 46 até o 48, porque ela estica bastante. Até o 48. Olha aí. Tá. Tem bastante elasticidade. Certo. Tem ela também, assim, com a lateral um pouco mais larga do lado. PMG e GG. Uhum. Essa só vem lisa. E tem ela com a rendinha na lateral. Lisa estampada. PMG e GG. Uhum. Cor linda essa lilás. Lavanda. Tem esse modelo só lisa. É. Tem várias cores. Preto, vermelho, azul. Certo. Com a renda na lateral. E 3 por 10. 3 por 10. E tem ela microfibra também. Lisa estampada. PMG e GG. Microfibra com elástico exposto. PMG e GG. Esse modelo só tem estampada. Certo. Calçola. Ela é um pouco mais larga. Elas são 3 tamanhos. MG e GG. Hum. Peraí que eu vou encerrar aqui. 3 tamanhos. MG e GG. 3 tamanhos. A calçola. Essa 5 por 20. 5 por 20. Olha que gracinha a estampa. Ela tem outras estampas também. 5 por 20. Aham. Tem a last fill. De tirinha. 4 por 10. Ela lisa e estampada. Tem outras estampas também. Aham. Olha que gracinha. São essas do sexto. Estas. Certo. As calesson. Calesson. Essas também 3 por 10. 3 por 10. Ela tem outras cores também. E elas tem tamanho essas? Tamanho único. Tamanho único. E tem ela fio também. Fio. Fio de renda. Uhum. Tem vermelho, azul. Neon, preta, rosa, branca. Certo. Agora as infantis. As bundas ricas. 3 por 10. Ela é tamanho único. Chama bunda rica? Isso. 3 por 10. E o tamanho é único que veste bebês, né? Com fralda. E tem ela do P. As bebezinhas. Ao GG. Esse modelo tem do P ao extra G. Está 4 por 10. Essa já é para menininha. É, infantil a partir de 2 anos. Até qual idade? Até os 10 anos. Até 10 anos. E tem esse modelo que eu tenho até os 7 anos de idade, que é do P ao G. 3 por 10. 4 por 10. 4 por 10. Essas são 4 por 10. 4 por 10. São as infantis. A bunda rica também? A infantil é 3 por 10. A bunda rica é 3 por 10. 3 por 10 e 4 por 10. É algodão essas daí? Essas são algodão. Certo. As microfibras que eu tenho é de personagem. Ah, tá. Aí já é 3 por 10. Essas já são 3 por 10. Tanto a calcinha como a cuequinha de personagem. Tanto a cuequinha. Do P ao GG também. Que vai até 10 anos. Isso. Tá. Bom, já mostramos todas as calcinhas, né? As cuecas. Agora vamos para as cuecas. Cuecas no pacotinho, ela tem infantil e adulto. E tem as cuecas avulsa também no infantil e adulto. Vamos começar pelas de pacotinho. Essas são infantil? As infantis. 7 por pacote, 6 no atacado. 6 no atacado. E com elástico embutido. 7 no varejo, 6 no atacado. E o tamanho? PMG e GG. PMG e GG. Ah, eu acho que o esposo tem um do PP também, para bebê de um ano. PP, tá. Estão bem pequenos. Olha. Aham. PP. Agora adulto. Adulto eu tenho ela na microfibra e no algodão canelado. Microfibra, esta. E esta no algodão canelado. Pacotinho com 3. Com 3. Sai a 13 no varejo e 10 no atacado. 13 no varejo e 10 no atacado. Lembrando que, para comprar em atacado, pegar preço de atacado, aqui na banca são 6 peças variadas. E correio e ônibus de excursão, 300 reais. Que aí já vai sair para o preço do atacado. Isso. Aham. Agora... Tem este outro modelo também. Outro modelinho. No algodão. Aham. Elas são... Não é canelada. Não. Ela é só o algodão normal. Ela tem ela assim, este modelo. Aham. E tem ela com elástico embutido. Essas são 8 e 7 no atacado, o pacote. 7 no atacado, 8 no varejo, 3 cuequinhas também, né? 3 cuecas também. Elas são no algodão. E os tamanhos, algodão. Do P.O.G.G. Do P.O.G.G. que vai vestir até um 40 e... E 8 só. 46 e 48. Tá. Agora, as cuecas boxers. As infantis. As infantis. Essas vêm no pacotinho, né? Essas vêm a bolsa assim. Vêm assim, no pacotinho. Essas são de microfibra. Essas são algodão. Algodão. Isso. Ela tem do P.O.G.G. Ela vai até o 10 anos. Certo. Quanto? 5 por 20, essa. 5 por 20. No algodão só lisa. Na microfibra tem lisa e estampada. Pega 5 pacotinhos ali e paga 20 reais. 20 reais. Ela tem lisa e estampada. E se for a bolsa, uma só? Uma só, sai 4 reais. 4 reais numa. Tá. Todas algodão. Essas são microfibra. Ah, microfibra e algodão aquela ali. Essas são algodão. Ah, tá. Microfibra lisa e estampada. E o algodão só lisa. Algodão só lisa. Microfibra lisa e estampada. Tá. Agora, adulto de... Algodão. Algodão. Tem do P ao GG também. 5 reais, 4,50 no atacado. Certo. 5 reais, 4,50 no atacado. Nossa, o preço tá ótimo. Lisa, tem várias cores também. Várias cores dela. E vai vestir até o 46. Isso, até o GG. Do 36 ao 46, digamos, né? Essas são na microfibra. Microfibra. Ela tem estampada. Tem ela lisa. Várias cores também, do 36 até o 46. Preço. 5 e 4,50 no atacado. Certo. Tem a ciclista também. A ciclista, bem compridinha. Cueca bem compridinha. Que legal. Essa é quanto? Essa sai a 8 e 7 no atacado. É microfibra, né? Aham. Também PMG. Não, essa é MG, GG e extra G. Ah, tem o extra G. Tem, é o extra G. O extra G vai de o quê? O extra G vai até os 50. Tem várias cores. Peta azul, vermelho. Aham, olha. Várias cores. Você tem luva de frio? Não, não. Tá. E os 50. Agora o pijama de... Feminino, né? Feminino. Pijama feminino. Aí vai ter o vestidinho, tipo camisolinha. Esse aí é tamanho único? Não, essa é pelo GG. O GG veste qual tamanho? 44? Isso, 44. É tipo assim, você põe uma calcinha bonitinha, né? E coloca a camisolinha por cima, que ela é curtinha, né? Isso. Quanto essa? 12 reais. 12. Algodão? Algodão. Algodão. Esse é um algodão. E esse? O algodão também? Esse é algodão. Algodão. Esse já é 15 reais. Aquele é 12, esse é 15. Não atacado, né? Isso. Aí tem a blusinha. Tá vendo a blusinha? Aham. Tem outras cores. Tem outras cores. Aí vem esse... De frio. Aí tem várias cores, né? Várias estampinhas desses daí. O de frio vem a blusa de mão comprida e a calça. Tá quanto? Esse tá 30 e 25 no atacado. Algodão. Todos no algodão. Aham. E os de microfibra que tá lá aqui fora. Tá, eu vou mostrar aí. Baby dollzinho, né? Baby dollzinho. Tamanho único? Não, eles são do P ao GG. Do P ao GG. Quanto? Tá, 13 e 10 no atacado. 13 e 10 no atacado. O GG é um 44? O GG vai até o 44. Essa forma aqui, ela vai até o 46, é um pouco maior. Ah, tá. E tem esse aqui. Tem os shortinhos, as calcinhas. Estala alta. De renda. Calcinha. Calcinha, cinta. Quanto? Essa sai 13 e 10 no atacado. Sutilzinho, avulso. Tá 13 e 10 no atacado também. Shortinho pra usar, embaixo vestido. Tem ele preto e bege. 10 reais, vai até o G. Isso, 8 no atacado. 8 no atacado. Esse vai até o GG. Até o GG, que veste 46. Isso, aí vai. Tem ele com a renda também do P ao GG. Tem que ficar 12 e 10 no atacado. 12 e 10 no atacado. Olha as bundas ricas, que linda. Ai, que bagunça aqui. A graça. Sutiãzinho gladiador. Esse tá quanto? 12 e 10 no atacado. 12 e 10 no atacado. PMG? E GG. E GG. Tá 44, você acha? 46. 46. E o tomara que caia. Também até qual número? Até o 46. Esse tá quanto? 10, 8 no atacado. Aí vai ter branco. Preto e bege. Verde, preto. Aí desses daí... Ah tá, esses daqui são os avulsos. Os avulsos do P ao GG. Quanto mesmo? 13 e 10 no atacado. 13 reais. Do P1M tem a bolha. Tem M bolha. Certo. Os croppedzinhos. Ele sai a 10 reais. Tem ele assim. 10. Tem ele tipo sutiãzinho. Falcinha bem fina. Bem fininha. Usar por baixo de blazer também fica legal. Eles tem bojo, né? Tem ali gladiadorzinho. Quanto é esse? Gladiador? Esse é a 10 também. Tamanho único. Esse é PMG. PMG. Esse daqui é aquele que... Que tá ali em cima? Não, é esse vermelhinho. Ah tá, o vermelhinho. Qual que é aquele que eu gostei? Esse aqui. Ah tá. Olha, gente. Várias cores. Vou mostrar as cores. Quanto tá ele? Esse sai 13 e 10 no atacado. E os tamanhos? PMG e GG. PMG e GG. Que é aquele que tá ali no manequim? Que é esse rosa aqui, olha. Você pode usar assim ou pode usar normal. Uma graça. As calçolas. Senhora. De senhora. Até qual a numeração? Esse vai em MG e GG. Pacote. Com seis calcinhas. Aí o... E o tamanho é um só, né? Não, tem três tamanhos. Ah, no pacote vem variado os tamanhos? Cada pacote é um tamanho. Cada pacote é um tamanho. É isso que eu tava na dúvida. Entendi. Tem lisa, estampadinha, calçolinha. Cadê ela ali? Vamos ver elas. Ah, essas daqui. Essa é um tamanho M. Tamanho M. Uma gracinha. A gente fala de senhoras, mas tem muita moça aqui. Muita novinha que gosta de calçola. Olha as cuequinhas. Soutier. Qual que é esse? Esse é o vermelhinho. Ah, aquele conjuntinho vermelhinho. Aham. Certo. Agora o soutier em avulso. Que... Aham. Que é assim, ele tem uma sustentação melhor, né? Alça bem grossa. Alça grossa. Já normal. Ele sai a R$10,00. R$10,00. Segura bem. Ele é simples e eficiente. Esse daí ele vai até qual numeração? Esse são G e GG. Esse são tamanhos grandes. Quanto tá esse? R$48,00 até R$50,00. Sai a R$13,00. R$13,00 no nadador. Aham. Fecha na frente. Tem bege e preto. Beige e preto. Uhum. Tem o topzinho. Topzinho. Sai a R$10,00. R$10,00, que estica pra caramba. Vai até aí R$48,00, R$50,00. Isso. Aham. Estica bem. Tem o sutiãzinho. Sutiã e menina moça. Sai a R$4,00. R$4,00 o menina moça. Olha que gracinha. Várias estampinhas. PMG. PMG. Certo. Deixa eu mostrar o box. Acabou? Tem mais? Pijaminha de bolinha rosa. 18. É algodão? É algodão. É algodão. Os pijaminhas aqui todos são algodão. Ah, não tem esse aqui não. Tem algodão e tem no microfibra. Esse aqui é de microfibra. Tá. Baby doll. Então, baby dollzinho é aquele ali de algodão, aqueles que você mostrou. E microfibra é esse e aquele ali, né? Esse é o de tudo. E esse daqui. Tá. Então, gente, aproveitem. Correio baratinho aí, peças baratinhas. R$15,00 o conjuntinho. Né? Muito barato. As calcinhas, 3 por 10, né? Isso. Vários tamanhos. Algodão, microfibra. As cuequinhas. Coisa mais fofa. Olha só. Calcinha e cuequinha. Muita facilidade você pedir pelo correio ou vir aqui, como eu mostrei o percurso pra vocês. Tá? Você abre que horas? Eu abro das 3 até as 2h30 da tarde. Das 3 às 2h30. É só dinheiro? Aceita cartão também. Tem acréscimo? Tem acréscimo. O débito tem 3% e crédito 5%. 5% no crédito, 3% no débito, tá bom? Manda foto por WhatsApp, que ela não tem Instagram, tá? O cartãozinho eu já mostrei no começo do vídeo, né? Mostrei, mas deixa eu mostrar de novo, por via das dúvidas. O cartãozinho dela com o telefone e o endereço. Beijos. Até o próximo. Tchau, querida. Tchau.